O show, já dá pra cima Quem sabe faz do esse, quem sabe faz do esse Não, 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 não Não, 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 não Faz o assim Onde chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais Onde chegou, valeu a pena Onde chegou, tudo parou, te amou E agora eu vou, mais duas, super papo E vai sonhar, super papo E vai sonhar, super papo Faz uma, gente, só cai aí E agora eu vou, mais duas, super papo E agora eu vou chamar uma surpresa Uma surpresa